Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Misericordioso para com aqueles que vos amam e que nunca estáis longe daqueles que vos procuram. Acompanhai estes cavaleiros e amazonos que vão fazer o caminho ao distrito de Sapé. Dirigir os seus passos segundo a vossa vontade, que durante o dia de hoje sejam protegidos com a vossa sombra. Proveniremos inteiramente toda a voz e o fato. Abençoe-nos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temos todos uma ótima fé, uma ótima cavaldada. O agradecimento é aqui que mais uma vez nos convida a fazer parte deste momento. Que Deus possa ser aquele que fortalece a cada um de vocês. Registramos a presença do prefeito que chegou ali agora. E também registrar com alegria a briosa polícia de Alagoas, que vem com a sua equipe da Cavalaria, né? Para prestigiar também este evento. Deus os abençoe, que Deus possa fortalecer cada vez mais este movimento e a fé de cada um de vocês. Amém. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma A CIDADE NO BRASIL 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 Além de eu ter defiado, descobri que eu sou casado, e é triste ver desistir. Tudo em Brasil, já acabei meu fiel, e adorei devolver, é uma realidade, e aonde não tem amor, amor é felicidade. Eu amo essa mulher, todos precisam saber, quem não amar o barão merece no nosso mundo viver, eu estou apaixonado, vou amar até morrer, só que muita coisa, barulha é feio. Amor de rapariga, meu amor, amor de rapariga, não tem confusão, não tem briga, só existe, adeus rapariga, é a grana. O que é isso? Está vindo, está vindo ela, é uma das maiores cavalgadas aqui de São Sebastião Alagoas Olha aí pessoal, essa é a oitava edição de cavalgada aqui em São Sebastião Um abraço para o pessoal da SMTT, o pessoal está sempre nos apoiando, sempre apoiando as cavalgadas, os cavaleiros das amazonas E aí E aí Parabéns da Cavalaria 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 Música E aí 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 E aí